Vamos agora para o nono quesito. Veja só a pergunta. Por que alguns eletricistas colocam dois fios neutros, certo? Dois fios neutros no lugar de um fio só neutro. Isso eu observei, no caso, na área de manutenção. Cheguei lá, me chamaram, fui dar uma olhada e tinham dois fios azuis no lugar de um só. E aí eu contei isso para os alunos e eles me perguntaram, por que isso? Eu digo, olha, então vamos lá, vamos explicar esse detalhe. Pessoal, isso às vezes os eletricistas utilizam para resolver um determinado tipo de problema. Às vezes está existindo uma queda de tensão acentuada maior do que 4% do normal, ou seja, do quadro de distribuição até a carga, e a pessoa teria que trocar toda a instalação. Aí isso aí fica caro, o valor economicamente alto. E o que acontece? O eletricista às vezes propõe ao dono do imóvel lá, da casa, que está lá e diz, olha, eu dou um jeito disso aí. Eu posso colocar um outro fio neutro e aí pode resolver a situação. Pode melhorar, pode resolver, aí sai o preço bem mais barato, né? Não precisa comprar uma peça de fio, nada, né? Para substituir ou duas peças de fio que temos... O certo seria substituir o fio da fase por um fio de diâmetro maior, área de seção de travessal maior, como também um fio neutro de área de seção de travessal maior. Mas no arrumadinho, o cara coloca um fio, outro fio neutro em paralelo com o fio existente e dá uma maneirada disso aí, resolve um pouco essa situação. O dono também não sabe, então dá para resolver a situação. Isso errado ou certo? Pessoal, veja só. Quando você aumenta dois fios em paralelo, você bota da mesma seção transversal, você dobra a seção transversal, né? Então é como se tivesse lutado um fio mais grosso, na realidade. Mas isso não é correto ou bom, é a gente colocar um fio único de área de seção de transversal maior. Mas o aluno perguntou, isso resolve? Ó, resolve mais ou menos, isso aí resolve. Porque você trocou, era para trocar a fase neutro. Se você aumentou somente o neutro, melhora, né? Não é 100%, mas melhora, dá para resolver. E como o dono não sabe, o pessoal faz isso, ok? Então, se você faz mais ou menos, que o seuừng mais nos combinou já. E a gente vai 1 E aí E a gente vai 1 E aí E aí E aí Tchau, tchau.